Perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer Agora sou somente um, longe de nós, o seu mundo Agora sou um vento só, escuro, então eu virei foco do grafite Sou lembrança do passado, agora sou uma prova viva Sei que nada dessa vida é pra sempre, até que tome o contato Estar assim, sentir assim, um comelhado, sensações de surgir Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço, eu fico mal Estar assim, sentir assim, um comelhado, sensações de surgir Eu vi aqui, seu rei, floreço, eu me enroqueço, eu me enroqueço Eu vi aqui, seu rei, floreço, eu me enroqueço Eu vi aqui, seu rei, floreço, eu me enroqueço Eu vi aqui, seu rei, floreço, eu me enroqueço Eu vi aqui, seu rei, floreço, eu me enroqueço Agora sou o vento, só a escura Então eu virei como fotografia Sou a mensa no passado Agora sou a prova de ver Que nada dessa vida é pra sempre Até que tome o contrário Estar assim, sentir assim Com o brilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Eu me cavalo e o resto do caído Está tudo o meu vermelho Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu enroqueço, eu me enroqueço Eu eu morro e caio em uma chuva Acorda o som, o vento chora a escuridão Eu morro e corra sobre a fia Sobranças lindas saí Muito bom! Vamos estar a minha convidada Curtiu a minha lua? Muito obrigada pela sua participação Gente, uma salva de palmas! Obrigada!